Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ Regional desta quinta-feira. Olha só os destaques. Colisão entre caminhonete e motos deixa dois motoqueiros em estado grave. Pescadores celebram seu dia com grande festa. Polícia apreende grande quantidade de linhas chilenas. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Começou o 32º Festival Junino de Tucuruí e o nosso repórter Paco Martins esteve por lá. Está aberto o 32º Festival Junino de Tucuruí, um dos eventos mais importantes da cidade. Foram muitos dias de trabalho para deixar tudo pronto para a grande abertura do Festival 2023. Mas, de acordo com o secretário, cada esforço valeu muito a pena. Exatamente, a gente fica feliz quando a população vem prestigiar o nosso trabalho. É o trabalho que desde o início do mês de junho, desde o dia 2, lá no bairro do Mangal, a gente iniciou com o Circuito Junino e hoje dando início ao encerramento dos nossos festejos juninos com o Festival Junino aqui nas escadarias. A gente fica muito feliz. Agradece a população de Tucuruí por ter prestigiado, está vindo prestigiar os nossos eventos, observar todo o nosso trabalho, o trabalho de toda uma secretaria, de toda a prefeitura. Agradecer ao prefeito Alexandre, que nos deu essa oportunidade, ao vice-prefeito Jário, que esteve aqui presente fazendo a abertura oficial da quadra junina, do festejo do Festival Junino das Disputas e muito alegre, muito feliz. E também por proporcionar também, poder proporcionar aos ambulantes uma oportunidade de renda, de melhora na economia local. Os grupos folclóricos estão evoluindo cada dia a mais. E por isso, o evento contará com cinco noites e deverá se estender até o próximo domingo. Na verdade, há uma evolução com o passar dos tempos. Os grupos folclóricos já vinham surpreendendo e já estão no mesmo patamar dos parafolclóricos. E os parafolclóricos são aquela grande beleza que a gente já vinha há muito tempo contemplando. Então agora nós temos tudo a nível profissional e bem bacana para que toda a população possa prestigiar. E nas próximas noites, muitas pessoas irão aproveitar para se divertir e prestigiar as apresentações. Outras aproveitam para ganhar uma renda extra. A gente aproveitou esse período de festival junino e estamos vendendo bastante comidas típicas, bebidas, porque ano que vem a gente já vai se formar, né? Então a gente já quer agilizar, guardar dinheiro, né? Para fazer uma grande formatura aí. Primeira turma de Odonto, de Itucuruí. Então a gente tem que fazer bonito. Venham aproveitar todos, Barraca da Odonto 3, aqui no festival junino, com a melhor maniçoba da cidade. O vice-prefeito de Itucuruí, Jairo Holanda, participou da abertura do evento e destaca a importância do festival junino para a nossa cultura. Nosso segundo ano, enquanto gestão no nosso segundo ano do festival folclórico, né? E é um resgate da cultura, é um resgate da história de Itucuruí. Nós temos aí pessoas que aguardam esse momento durante todo o ano, né? As quadrilhas juninas, as missas. Então há um conjunto de expectativas para essa festa, né? São cinco dias e eu convido a população de Itucuruí para se fazer presente nesses dias aqui conosco. Hoje é quarta-feira, iremos até ao domingo. Mas eu quero também aproveitar e parabenizar o nosso secretário de Cultura, Jean, e toda a sua equipe, que nos últimos dias trabalharam de forma incansável para fazer um bom evento, um brilhante evento para a cidade de Itucuruí. E agradecer também, né? Porque a todas as pessoas que vêm prestigiar, vêm visitar, é um evento que agrega a economia local. A gente pode ver aqui os nossos barraqueiros, os ambulantes, né? Tem pessoas direta e indiretamente aqui trabalhando. É um evento que pode trazer as famílias, trazer as crianças. Temos aqui espaço para a área de lazer, área de espaço infantil. Então, assim, é um evento que contempla todas as idades, que contempla todas as oportunidades que a cidade busca para um evento junino. Está acontecendo hoje a Festa dos Pescadores. E daqui a pouco tem Banda Caferana com entrada franca. Confira! Pois é, estamos aqui direto da sede da Colônia dos Pescadores, aqui no Cais do Porto. Muita coisa boa já passou por aqui no dia de hoje, muitas bandas. Mas agora à noite tem mais. É por isso que a gente vai conversar. Porque daqui a pouquinho tem Caferana também por aqui, né, Cecil? Isso, daqui a pouquinho tem Zé Gato e Caferana, né? O Caferana, o sucesso continua a todo vapor. Já passaram por aqui Favorito da Rocha, Bonde do Bregaço, né? E já teve Corrida de Rabeta, já teve Bingo com o pescador com muita premiação, né? Já teve almoço, churrasco, né, com os nossos pescadores. E daqui a pouco Zé Gato e Banda Caferana. Quero que eu venha um convite com os nossos pescadores virem para cá, para essa festa maravilhosa, que vai até de madrugada, até tantas das manhãs, viu? E como é que fica a questão da entrada aqui hoje? Não, é portaria liberada, a festa toda. Hoje é o dia do São Pedro, é a comemoração, o dia do pescador. Então, a festa é para o pescador. Tá certo, Silvio. Muito obrigado pela sua participação. E é isso, todos estão convidados. O Silvio já reforçou esse convite aqui. Daqui a pouco tem Zé Gato, tem também a Banda Caferana aqui no palco, aqui da sede da Colônia dos Pescadores. E você que está nos assistindo, a convidada especial a vir para cá também, a aproveitar essa noite de festa que é dedicada aos pescadores, mas que todo mundo deve participar. E a gente aguarda você por aqui. Polícia apreende grande quantidade de linhas do tipo chilena em Tucuruí. As ações começaram a ser realizadas por vários órgãos de segurança pública após denúncias e reclamações da sociedade tucuruiense. Durante as fiscalizações, linhas com o Serol e do tipo chilena foram apreendidas. Uma brincadeira, por vezes, inconsequente, que pode gerar resultados muito danosos, que inclusive é a morte das pessoas. Pensando nisso e pensando na prevenção, a Polícia Militar, juntamente com a Secretaria de Apoio Municipal de Segurança Pública, estão realizando operações diárias, em diversos horários. Não estamos repetindo os horários justamente para essas pessoas não identificarem a hora que vamos estar nas ruas, para fiscalizar e aprender linha chilena, Serol e, principalmente, para orientar, fazer a parte educacional, mostrar para esses cidadãos que nós estamos fazendo isso. Não é para atrapalhar uma brincadeira, é para salvar uma vida. Porque, inclusive, na região já aconteceu de uma pipa cortar um fio e cair do lado de um idoso que causou um grande buraco e ele poderia, inclusive, ser levado à morte. Então, nosso trabalho está sendo forte. Como eu sempre falo, em julho, temos vários visitantes e turistas que vêm para a nossa cidade aqui de Itucruí. Então, temos que dar um exemplo. Na segurança, na saúde, na questão da tranquilidade, na questão da Serol, linha chilena, não vamos admitir. Várias coisas dessas apreendidas, desses materiais estão sendo apreendidos e vão continuar essas operações da Polícia Militar. E esperamos contar, como sempre nós contamos, com a colaboração popular. para entender o nosso trabalho, que uma simples brincadeira pode causar uma morte e a gente não vai querer isso. E nem o cidadão que está com a pipa que pode causar uma morte, que ele vai levar esse remorso o resto da vida. Eu tenho certeza que ele não vai querer isso para a vida dele. Todos devemos ter cuidados, mas o alerta maior está voltado para os motoqueiros. A orientação é utilizar uma antena na motocicleta para evitar acidentes. Justamente, e por várias partes do Brasil já vimos vários acidentes nesse sentido. Então, é um equipamento de segurança ali também que vai ajudar a salvar a vida desse motociclista. Então, a gente orienta que utilize. Mas podem contar com a Polícia Militar, a SEMASP, que nós vamos estar fazendo operações diárias para que nós possamos, cada vez mais, reduzir esses índices aqui em Tucruí. A utilização de linhas com serol ou chilena podem causar ferimentos graves. E, de acordo com o tenente, descumprir com as recomendações pode resultar em prisão. Justamente, porque temos lei, temos decreto que trata sobre isso. E o servidor público está dando uma ordem legal. Então, se a ordem é legal, baseada nos preceitos jurídicos, o cidadão tem que cumprir. Se ele não concordar, posteriormente ele assona um advogado e vai questionar a legalidade daquela prisão. Mas, naquele momento, ele tem que cumprir. Se ele quiser tumultuar ou desacatar os agentes públicos que trabalham no dia a dia, no sol de cada dia, para poder trazer uma tranquilidade para a segurança pública e para a cidade, não vai dar certo porque ele vai ter que ser conduzido. Mas, assim, como eu volto a mencionar, nosso foco é orientativo e educacional. E tem dado certo porque a população de Tucruí é muito receptiva e nos ajuda muito no trabalho. Qualidade com maior economia? Vem que está barato de verdade no Mix. E, Matheus, corre para a loja que hoje o dia vai ser todo de queda nos preços. Ofertas imbatíveis para você que é comerciante, dono e dona de casa, ter garantia de muita economia e a melhor qualidade. Economia especial para você encher o estoque do seu negócio, alavancar seus lucros e ainda levar o melhor para casa também. Corra para a loja e confira a economia imbatível, que vão desde o hortifruti para as suas melhores receitas, até o setor de limpeza, com toda a variedade que você, que é dono de hotel, precisa. E atenção para o alerta sonoro da loja. Sempre que ele tocar, o preço de um produto vai cair na hora. Aproveite e economize em vários setores. É em todas as lojas do Mix e Matheus. Vem que está barato de verdade. Colisão entre caminhonete e motos deixa dois motoqueiros em grave estado de saúde. Era por volta de seis e meia da tarde, quando motoqueiros seguiam aqui em direção à cidade. Do sentido contrário, um motorista que seguia uma caminhonete acabou se chocando com eles. Ambos ficaram extremamente feridos e foram encaminhados para o Hospital Regional de Tucuruí, onde permanecem em estado grave. Aqui no local, ainda estão os restos do que sobrou. Materiais que estavam sendo levados para a altura do quilômetro 18, onde o produtor, que era o motorista da caminhonete, está participando da gravação de um filme. Por volta das 18h30, a Polícia Civil tomou conhecimento desse acidente e imediatamente foi deslocada a equipe plantonista aqui da seccional urbana de Tucuruí, diretamente no local. Ali chegando, tomou-se conhecimento de que as vítimas já haviam sido socorridas pelas unidades de saúde, motivo pelo qual as equipes se deslocaram inicialmente até a unidade de pronto atendimento, a UPA, onde se encontrava uma das vítimas, de nome Elielson, e uma segunda vítima já havia sido transferida para o Hospital Regional de Tucuruí. A equipe também se deslocou até o local, identificou a vítima como sendo uma pessoa de nome Carlos Eduardo e tomou a iniciativa ali para verificar o estado de saúde das vítimas, ambas em situação grave. O Carlos Eduardo, que já estava transferido para o Hospital Regional em um quadro gravíssimo de saúde, e a partir disso foram iniciadas as diligências para identificar o condutor da caminhonete envolvida no acidente. O indivíduo foi identificado, ele estava hospedado em um hotel aqui na cidade, juntamente com uma equipe de cinegrafistas que estão realizando a gravação de um filme na rodovia Transcametá. Esse indivíduo compareceu aqui na seccional urbana de Tucuruí, já prestou as suas informações preliminares e segue aí a disposição das famílias e se mostrou bastante prestativo em colaborar com os fatos. Ele permaneceu no local até o socorro das vítimas, é bom que a gente deixe isso registrado. E agora a investigação vai seguir e no prazo de 30 dias, que é o prazo para encerramento do inquérito policial, as conclusões serão relatadas pela autoridade presidente. Emocionado, o pai de Carlos Eduardo, de apenas 23 anos, conversou com a nossa equipe de reportagem e falou sobre o desespero que a família vem vivendo e pede apoio do condutor do automóvel. Meu filho está lá precisando de suporte, eu estou de pé, não tenho transporte, não estou tendo renda nenhuma para mim poder estar lá no pé dele. Saí daqui, tenho que pegar um ônibus, ou seja, lá vou ir de pé, porque sem suporte a gente não pode ir para lugar nenhum. Aí eu estou aqui pedindo aquele apelo para todo mundo que puder ajudar nesse apoio aí sobre esse acidente aí que teve. Eu não sei como foi, cheguei lá, meu filho estava jogado, debruçado no chão, faltando ar, ninguém chegou a socorrer meu filho lá, eu fui tirar a cabeça do meu filho de cima do pó, de tanta poaca da estrada, que a estrada não é asfaltada, tem aquele problema todo, e ele vindo do serviço, aconteceu essa fatalidade de acidentar meu filho numa hora do trabalho. Aí é isso, eu estou querendo que alguém veja isso aí, ajude a gente aí, dê um apoio, suporte para a gente cada vez mais, porque não é fácil não, do jeito que eu sou pai, criei meu filho de tal forma que eu não sei nem como, lutando, batalhando. Eu não joguei ninguém para o precipício, não matei, não roubei, não fiz nada, lutando, batalhando. Trabalhei um ano e meio na Camargo Correia, dois anos e meio praticamente, e Aldebrecht e tudo mais, lutando para crescer meu filho decente, educado, do jeito que ele é, evangélico, tudo mais. Para acontecer uma situação dessa com meu filho, preocupante para mim, porque eu estou vendo meu filho lá, não sei como é que está o atendimento, eu só tenho notícia, ah, não está bem, que foi feita a cirurgia, que a parte da cabeça deram medicação, eu disse que para reagir, não estou sabendo de nada, não entendo nada sobre isso. Então as clarezas são poucas, a gente fica tenebroso, com medo da situação. O delegado responsável pelas investigações, ressaltou que é importante que condutores, de modo geral, procurem usar os equipamentos de segurança, pois eles ajudam a amenizar os impactos em acidentes. A gente conhece aqui a região, a gente sabe que nessa época do ano, em razão da ausência de chuvas, existe muita poeira nessas rodovias que não são pavimentadas, é o caso da rodovia onde se deram os fatos. A gente pede sempre aos usuários, tanto os condutores de automóveis quanto os motociclistas, que utilizem sempre os equipamentos de segurança, porque eles verdadeiramente salvam vidas. Os motoristas de automóveis que utilizem o cinto de segurança, que respeitem a sinalização, e os motociclistas, sobretudo, que utilizem o capacete de segurança. Por telefone, Camilo Cavalcante, diretor executivo do filme, falou sobre as providências que a equipe está tomando com relação ao caso. O que a gente pode dizer é que, primeiro, a gente foi sempre muito bem recebido em Tucuruí, a gente ficou muito feliz de trazer o filme para cá, a gente criou uma relação muito boa com a cidade e com as pessoas, e a gente está sentindo muito esse acidente que ocorreu, tanto com os dois acidentados, o Eli Elson e o Carlos Eduardo, quanto, do nosso lado, com o nosso prestador de serviço. Foi uma fatalidade, um acidente, que infelizmente aconteceu também por causa da poeira, da estrada, e o que a gente está fazendo é prestando toda a assistência para as famílias. Toda assistência, o filme tem um seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil, esse seguro está sendo acionado, e, claro, a gente precisa aguardar a resposta do seguro, o seguro leva um tempo para responder, mas, de qualquer maneira, já estamos avançando em todo o suporte que a gente puder dar para as famílias, levando materiais para o regional e também lidando pessoalmente com os parentes de cada uma das pessoas acidentadas. E a gente vai cumprir isso até quando eles estiverem bem. Deus queira que eles se recuperem logo e que tenha sido somente um susto, que a gente possa comemorar a vida deles e também seguir todos com seus trabalhos, todos com saúde, é isso que a gente deseja. Mas, sobretudo, cuidando deles nesse momento, dando todo o suporte possível. Assim nós vamos encerrando a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você, o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho